I know you see Meu Deus, cansei Coração 200 por hora Meu coração tá disparado Meu corpo tá bem Seralina que me faz arrepiar Eu tô gravando esse vídeo numa sexta-feira Por isso que eu tô na sexta-feira Hoje é sexta-feira Dia de... Refri Girante De Netflix e mozão no sofá Só faltar um mozão Falando sério, meu mozão tá em Rio Grande Mas chegou um filmão que eu vou ver hoje na Netflix Nossa senhora, sem limites, velho Vou pegar, vou fazer aquela comida gordurosa Vou pegar aquele refrigerante gelado Irmão, ninguém me tira da minha cama essa noite Hoje é sexta, Tutinho E daí? Você vai pra festa da Juju Franco? A Juju Franco não me convidou Alô, Juju Franco? Vou no Instagram da Juju e fala Não convidou o Notinho e ele vai chorar a noite inteira Mas depois que esse vídeo for a hora, a menina já vai ter com 16 anos Já tá com 16 anos quando ela fez esse vídeo for a hora Vou aproveitar que não sou a pessoa famosa Não sou convidado pra essas festas E vou ficar em casa aproveitando Tá certo, Tutinho, é isso aí mesmo Só tô saindo nessa sexta porque é uma festa de uma amiga minha Se não fosse amiga minha, estaria onde essa sexta-feira? Assine na edifício porque eu sou uma menina comportada Eu sou uma menina comportada, tá? Estaria na festa de uma pessoa que não é amiga Você sempre tem festa Ou é pessoa de amiga ou não é amiga Mas você sempre dá um jeito de não ficar em casa Fala rapaziada, como vocês estão? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Porque hoje é dia Hoje é sexta-feira Já foi essa piada já Tem coisas que vão te deixar perturbado sem você nem perceber Às vezes você olha uma coisa e você não sabe por que essa coisa te deixou ruim Te deixou com aquela sensação de Seus órgãos se contorcendo assim Então isso aí eu acho que já é um problema de saúde mesmo Não, mas tem coisas que vão te deixar perturbado E hoje a gente fez uma lista de várias imagens que vão te deixar perturbado Começando pela tatuagem do Dotinho Ah, vai se casar Vem cá, deixa eu... Deixa eu fazer uma tatuagem Se você tá achando ruim, me fala como é que for Não, sabe por que? Vem cá Vai deixar perturbado Sabe por que? Tem que chegar bem pertão, ó A tatuagem do Dotinho Ela é toda pintada de amarelo Chega em uma partezinha, não tem o amarelo Gente, é por que a minha pele é escura Aí isso aqui era pra ser branco Só que o tatuador fez com muita força E aí fez uma cicatriz Aí não pegou Eu fico rindo dos teus defeitos? Sim Tá bom, eu fico mesmo Enfim Mas já acabou rindo, já? Já era isso, era a imagem perturbadora Ah tá, porque mal começou a gente já tá no enfim Ai, que humor No enfim? É, falou enfim Ai, olha Vamos lá então A primeira imagem que vai te deixar com a sensação meio... né? Olha só a primeira Todos os girassóis virados pro sol Que nem tem sol Porque tá nublado o tempo Mas tem sol, né? Tem sol O sol tá em algum lugar Vocês sabiam? Pra você que não sabe, girassóis fica com a cabecinha virada pro sol Por isso que todos estão pro mesmo lado Só que um deles Que é o rebelde São Isso é rebelde Tá lá virado pro outro lado, Dotinho Então o que garante que esse daqui não está certo E os outros estão errados? Na verdade ele é um visionário E aí ele sabe, gente Vocês estão olhando Claro, porque tá nublado Será que eles estão achando que um poste é o sol E eles estão todos olhando pra um poste Na verdade o sol tá do lado? Então eles deviam se chamar girapótese Girapótese Sabia que tem uma planta chamada copo de leite? Por quê? Não sei Eu nem dei o nome Eu acho que é porque ela é branca e parece realmente um copo de leite Bota na imagem Mas uma dica pra vocês aí Pega o copo de leite Não, não come ela não Porque é venenosa É venenosa? É Ah não, mano Não precisa comer o copo não Você pega o copo de leite Bota na escala e bebe Não precisa comer o copo Mas eu vou fazer o que com a escala? Mano, pra onde é que a gente põe? Leite Leite nesse cal Tá, mas é a planta Nem é planta É Deus tentando trollar Vamos pra mais uma Ai O que é isso daqui? O jeito dos comprimidos, olha Por quê? Porque sobrou um comprimido E o cara foi lá e abriu de outro Que estava completo É, cara Isso A pessoa que faz isso é psicopata É psicopata, velho A pessoa dessa bate na mãe Sim Uma pessoa dessa daqui Ela prefere sair do que ficar em casa Não é uma pessoa de bem Entendi Nunca Foi uma indireta Porque eu senti lá no fundo Jamais Jamais Não, tá Não, então tudo é bom Eu jamais colocaria indiretas aqui Eu não sou certa das pessoas Ai Olha aqui a próxima, Doutinho O cara tá lá com os amigos Esse sou eu Sou eu, sou eu Por quê? Porque você vai no restaurante Viu? Não tá em casa Não tá em casa Tá no restaurante Você fala Vamos pedir um sanduíche E dividir nós três? Vamos Aí eu sou responsável por cortar Aí fala Então, esse pedaço é pra você Esse pedaço é pra você Esse aqui é pra mim É Nossa Pra quê? Ai, que saudade desse jogo Vamos jogar um dia aqui? Que jogo? Aqui, ó Isso é um jogo? É, Monopoly, não é? Que Monopoly? Esse das cartas é um jogo, Monopoly É? É Nossa, eu não sabia Nunca joguei Nossa, mas o cara que cortou essas cartas tá de parabéns Não, isso é feito por um robô O robô tá de parabéns, hein? O robô burro Não, e o pior é que tipo Todas estão exatamente cortadas Exatamente da mesma forma Sim, tá Todas nós Ele ouve todas Ele criou um padrão bonzinho assim Tipo, bom Numa coisa que tá errada Parece até Ai, ai, ai O que? É todo mundo um padrão assim Todo mundo é irmão Só que todo mundo é feio Mas tá tudo errado Não, eu não sou feio De longe eu sou feio De perto Parece que tá de longe Entendi Nossa, e esse daqui é monófilo dos youtubers, ó Por quê? Virgínia Essa aqui é a Avenida Virgínia Tem a Virgínia, ali atrás a Resende É Aí atrás você vê bem de pertinho com o selo E o dono do jogo é o Felipe Neto Comprou tudo O fogão tem as bocas ali Todos os bagulhos cortados certinho Com o desenho da boca do fogão Ai vem a chama e fala Vou dar uma puladinha De que que adianta um fogão com seis bocas Se nenhuma dessas bocas me dá um beijinho Oh, que fofinho Agora faz uma cantada pra você, hein Faz uma cantada, faz Gato Miau Se você tivesse seis bocas Não, pera Errei Errei Gato Se você fosse um fogão Eu beijaria todas as suas bocas Ah, que bonito Achei bonito, hein Achei bonito, achei bonito Eu tenho uma pra você Gato Se você fosse uma geladeira Não, errei Gato, seu coração é que nem uma geladeira Não Ah, tá É ruim É ruim É ruim Na minha cabeça ela tava boa Entendi Ai, cara Quem foi o psicopata que fez isso? Por que? Nossa Se eu entro nesse elevador eu não sei pra onde ir Nossa, gente Eu não consigo olhar Não sei pra onde ir Não consigo olhar Porque tem os botões que caíram Outros não Outros tá ali intacto Ai, triste Por que? Ai, cara Isso é triste Eu fazia isso Eu deixava tudo bonitinho no meu estojo Não, mas isso aqui é erro de fábrica Não é erro de fábrica É sim Não é não É porque o cara foi botar no estojo Só que deixou a parte que é com letra virado pra cima Em vez de botar pra baixo E por que as pontas estão todas pro mesmo lado? Como assim? É erro de fábrica Como assim, Doutinho? As pontas estão todas pro mesmo lado Aí embaixo é borracha Tá sim Então E qual é o problema? Então Essa letra devia estar aqui já Normalmente Mas é raro na hora de fazer o lápis Nossa, mano É erro de fábrica real É Nossa, achei mal essa Por que? Assim, nem é tão útil ter material escolar Eu acho que o lance do material escolar É satisfazer o seu toque Já não vou botar do pé Tô Por que ela vou botar do pé saindo toda do quadro? Eu quero parecer alta nesse vídeo O jeito de parecer alta é sair do quadro Não aparecer Eu fico aqui porque a galera fala Nossa, a Bibi é tão alta que a câmera não consigo nem pegar a testa dela Ou vai ver que a testa é grande Ela poderia esconder Quem falou isso? Por que? Ai, cara Quem foi o Bu que fez? Tá vendo? Por isso que eu falo Se você não tem talento Não vai fazer arquitetura Viu, Miras? O Miras não é programador? Por que? Ele tá fazendo arquitetura? Eu não tô fazendo nada Eu tô só o John Travolta aqui atrás O que que tá acontecendo? O Miras não é programador? É Então Ele é arquiteto também Ele já é formado como arquiteto? Com certeza 17 anos formado em arquitetura O que vocês estão falando? Eu não tô entendendo nada Ele começou arquitetura e desistiu Eu não, achei que ele precisava de arquitetura Ah, você só errou o Shane mesmo Ah, tá bom Essas partes a gente corta do vídeo Não, essa parte a gente deixa Essa parte a gente deixa Ai, mano Por que? Ai, mano, tem lugar certinho pra abrir, cara Minhas pernas estão assim, ó E tem um negocinho que diz Abra aqui Abra aqui É só você fazer assim, ó É Triste isso aqui Muito triste Ai, olha Psicopatia Por que? Alguém corta a pizza no meio? Por que? É assim Nesse clima triste E, cara Pra mim, cortou a pizza assim Não precisa nem comer Não Não precisa Que fique com fome Pro resto da vida Fique com fome A pessoa dessa não é feliz, não Porque quem vai comer sou eu Tchau, gente Até o próximo vídeo Vem todos os dias às 8 horas Até amanhã Falou, tchau Pera, pera, pera Moro no Rio de Janeiro Quero te ver Como é que eu faço Ah, você pode ir no meu show Da turnê Você que mandinha Uh Você que é mandinha? Você que mandinha Dia 21 de setembro Então Primeira ligada Esqueceu pra garantir seus ingressos É isso, hein Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri